No pátio da Deã, o pedido de respeito à vida, simbolizando a paz, as ativistas vestiram um branco. Damiane é uma sobrevivente. Ela foi alvo de uma tentativa de feminicídio com requintes de crueldade, praticada pelo ex-marido. Ele tentou me matar, tentou jogar eu no poço. A sorte minha é que a minha irmã ouviu o barulho e acendeu a luz que ele saiu do local. Então, fui levada para o Ferreira Machado, em quebraduras no maxilar e no cônjulo. Aí eu fiquei cinco meses e dez dias nesse abril até fazer as cirurgias. O ato de luta por espaço na sociedade na defesa de direitos foi reforçado com faixas e cartazes. O dossiê Mulher revela que em 2019 foram 85 casos de feminicídios no Estado. 68% das vítimas eram negras. Neste 2020, em Campos, são três estupros e três feminicídios. A ocorrência mais grave aconteceu em setembro. Mara Cristina Tavares Nascimento tinha 55 anos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima é executada a tiros na porta de casa pelo ex-marido. Newton Francisco Rangel Pinto só foi preso pouco mais de um mês depois, no esconderijo em Minas Gerais. Ciúmes, vingança e disputa por bens são as características mais comuns que motivam os criminosos. Então a Maria da Penha trabalha com cinco tipos de violência e dentre essas violências, os tipos penais vão se enquadrando. Então é fundamental que a gente perceba que algumas violências silenciadas, elas são hoje contempladas na lei e a mulher pode requerer medidas protetivas de urgência. O Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher também cobra políticas públicas em Campos. A maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro não conta com uma casa de acolhimento às vítimas. Sem o apoio especializado e correndo novos riscos, elas acabam obrigadas a conviver novamente, próximas dos agressores. A rede de serviços sociais e psicológicos também é considerada insuficiente, principalmente nas regiões mais distantes. Com movimentos populares, a mobilização conquistou serviços como a Patrulha Maria da Penha e a DEAN, que fica no centro. Atender a grande demanda com poucos recursos é o desafio diário. A gente não tem o Cian em Campos, que é aquela casa desse acompanhamento prévio e posterior da vítima. A gente tem carência de funcionário na delegacia, como também tem do judiciário. Essa carência de efetivo no geral, pós-avanços que a gente precisa para cercar a mulher de todas as formas de proteção e não só a proteção criminal. Ao longo da semana, novas atividades levarão consciência às comunidades. A data surgiu em 1960, após o assassinato de três irmãs, as Mariposas, durante a ditadura na República Dominicana. Famílias fortes e unidas são a esperança de um futuro melhor. Então, a nossa bandeira é a bandeira da mulher. E nós queremos lutar, queremos que a sociedade olhe para a gente com bons olhos. Nós não queremos fazer ovoroço, não. Nós estamos querendo o direito da mulher.